E chegou a hora da gente conhecer alguns dos vencedores da 27ª Moenda da Canção e da 3ª Moenda Instrumental. Estou muito feliz dessa parceria com o Luiz Carlos Borges, que é um ídolo e agora um amigo também, um parceiro de música. Na minha terra, eu não pude nem receber a premiação porque eu estava nanando meu filho no carro ali, que está com dois meses. Mas estou muito contente, muito feliz. Obrigado sempre o carinho de vocês também, sempre incentivando e dando carinho aos músicos, nos festivais. A gente deve isso muito a vocês também. Muito importante, super feliz de estar participando da Moenda, de ter subido ao palco com músicos que admiro muitíssimo. E essa música é uma parceria minha com o Pirisca Greco e a letra do Tadeu Martins, que é uma figura queridíssima, um grande poeta e um grande artista plástico, missioneiro. Que tivemos a felicidade de subir ao palco e de ter ganho uma barranca com essa música. Toda vez que eu me espalho e me embaralho por aí, bem maior que a guerra é a vontade de sumir, de vez que vou ver pra ti. Por acaso você não quer meu amor passar, tem um jeito todo seu de caminhar, seu sorriso lembra o amanhecer, é de estremecer. Eu quero, na verdade, agradecer ao Beto, ao Gilberto Lamazon, que fez essa letra linda, que me inspirou muito. E graças a ele, e ao Gabriel Selvage também, que fez a composição, eu fiz junto com ele. É muito bom, né? É muito bom ser reconhecida. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como o arã e sua teia. Pra mim é uma grande emoção, tô jogando em casa, como se diz, oferecer com certeza pro meu pai, pra minha mãe, as pessoas que sempre me apoiaram. Mas mais ainda pra essa galera que tá aqui, meus amigos, meus familiares, todo mundo que veio me assistir aqui de Santo Antônio da Patrulha, minha terra natal, né? Encerramos o TVE nos festivais de hoje, com a música mais popular, da vigésima sétima moenda da canção e a terceira moenda instrumental. No próximo programa, nós vamos conhecer mais músicas concorrentes e as grandes campeãs do festival. Eu te espero. Até lá. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como a arã e sua teia, como a flor tão indefesa, se entrega um beija-flor. Quero todas as tuas pétalas, tua rosa, teu ardor. Quero assim o teu querer, quero te despetalar. Pelas curvas do teu corpo me perder, me encontrar. Pelas curvas do teu corpo me perder, me encontrar. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como a arã e sua teia. Desprender-me dos ponteiros, no teu colo me colar. Ir gastando a madrugada e esquecer de despertar. Eu que não acreditava, adoro o santo de altar. Decoro, reza e imploro, para o dia não chegar. Decoro, reza e imploro, para o dia não chegar. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como a arã e sua teia. Desprender-me dos ponteiros, no teu colo me colar. Ir gastando a madrugada e esquecer de despertar. Eu que não acreditava, adoro o santo de altar. Desprender-me dos ponteiros, no teu colo me colar. Para o dia não chegar, decoro, reza e imploro, para o dia não chegar. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como a arã e sua teia. Como o padre que era reza, como as ondas areia, como a fera que era presa, como a arã e sua teia.